A identificação nas encomendas passa a ter novos critérios, uma exigência, inclusive, que já tem, inclusive, data para começar. Eu estou falando daquilo que você encaminha pelos Correios. Aí na tela do JE23, essa mudança, inclusive, vem sendo orientada pelas agências dos Correios também em todo o Brasil. E aqui na região de Franca, né, Kinder, nós temos também muitas pessoas que trabalham com encomendas, o e-commerce aqui em Franca é muito forte. Então, é claro que essas mudanças, as pessoas devem estar atentas em relação a essa situação. 714, tem a reportagem detalhando sobre isso? Então, joga na tela, enche o telão, vamos ver e acompanhar atentamente. A mudança passa a valer a partir do dia 1º de setembro. Agora, será obrigatório fornecer o CPF ou o CNPJ na hora de postar encomendas nacionais. O objetivo é facilitar o rastreamento e aumentar a segurança. Aquelas pessoas que se negarem a fornecer os dados não vão poder utilizar o serviço. Na verdade, não vai apor na encomenda, né, ele vai só informar e essa informação vai ficar somente em nossos sistemas, né, até por conta da LGPD, né, Lei Geral de Proteção aos Dados. Então, a gente vai ficar com essa informação reservada, mas que é de grande valia para o remetente, né, que no caso, o CPF. Além de facilitar o rastreamento, a medida visa o controle da arrecadação tributária e uma maior segurança nas postagens das encomendas. Serve de segurança até mesmo para quem está enviando e para quem está recepcionando, no caso, o correio e o destinatário. Saber a pessoa, a idoneidade, tudo, dessa pessoa que está enviando o objeto, saber quem está lhe dando, né. Para encomendas internacionais, já era exigida a documentação. Até por legislação aduaneira, né, então o CPF já era obrigatório na encomenda internacional, né. No caso, CPF, ou CNPJ, no caso, pessoa jurídica, ou então o número do passaporte, no caso, de estrangeiros, né. Então, é esse o procedimento, né. Pois é, importante, né, claro, as pessoas estarem atentas aí às mudanças.